Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais uma dica de pintura e hoje nós iremos aprender como fazer uvas verdes e também a folha da uva. As cores que eu irei usar nessa pintura estará no final desse vídeo, então acompanhe o nosso passo a passo. Eu uso um pouquinho de diluente antes e inicio com o verde pistache, é como base da nossa folha. E assim ficou pronto. Para sombra, eu utilizo o verde grano, para diferenciar das sombras das uvas. Espalho bem altinho, para não ficar marcanhosa. Espalho bem altinho, para não ficar marcanhosa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto